Última parada, todo mundo pra fora. Nossa, bora. Bora a D.A.K. A D.A.K. feia que dói. Agora que eu lembrei que tem outro na loja. E agora o B vai estralar. Consegui 500 pontos ainda. Cheguei, faltando meio segundo pra pegar o negócio. Ah, tem dois ruxando da caverna, velho. Da direção do C pro B. Do C pro B demorou. Vou meter o low que vê se eu consigo pegar. Só tá eu. Ai, ai, ai. Mano, de novo o cara tá invadindo o respawn aqui. Ah, trocou. Respawnei no A. Trocou o respawn. Era só o que me faltava. Inimigo na loja de tapete. Pronto. Loja de tapete eu meto. Sabia que eu tomava de lama. É ridículo. Sempre que eu olho pra um lado, eu tomo do outro. Ai, merda. Cara, cada vez que eu morro pra alguém que tá usando essa arma de três tiros de uma vez, eu tenho uma ideia de... Nossa, mano. Endurar uma corda no pescoço e enforcar. Mano, a FAMASA é muito ruim. Não sei como esses caras conseguem matar com essa forcaria. E matar rápido ainda, que é pior. Mata, mano. Tipo assim, ela é ruim, mas se pegar os três tiros, já era. Ah, meu querido. Ai, sério, cara? Você conseguiu fugir? O cara tacou um molotov. Molotel Coquitove. A gente tá tomando o bravo. Oxi. Que nojo. Ah, tem um cara... Nossa, velho. Que lazarenta. De lado direito, tá vindo um e tá vindo um cara aí de frente pro B. Vai ter os dois. Morri pra FAMASA, velho. Oxi, mano. Não entendi nada agora. Esse B aí tá esquisito. Calcurando o bravo. Tô jogando igual uma ameba, pra variar. Se você tá de OD, então eu vou soltar duas claimers. O filho da puta viu a claimer. Nossa, mas o B tá piscando loucamente ali, velho. Meu Deus. Eles pegaram de novo? Alguém se eu tô vendo? 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 Legal, top, hein, meu querido. Legal, top, hein, meu querido. Puxi. Não sei não onde tá a respawn. Pegou o C. Tá no C, eu acho. ah ah droga faltava um tiquinho só para pegar o seu acabou o vento acabou o vento aqui fodeu fodeu e o lazarento e aí eu só tava em cima do c que os caras não para de respawnar de lá e estão morrendo direto ah lazarento soltei não sei ah respawnou um do ar mano que saco acabou o vento desculpa aí opa já tá aqui em cima boa nossa tinha um cara de cara o time deles atirando aqui de cima mano que desgraça e aí e aí o e aí o que eu tô usando isso porque que eu tô fazendo isso É, vai achando que C4 mata eu assim. Ah! Que um tiro de deserto de idiota. Ah, meu querido. Morre não? Morre não? A espalda tá no ar. Lindão. Só vi dois passantos. Ah, Lazzarento. Que famosa, filha da puta. O cara acerta todos os tiros. Bonitinho. Nossa. Que sacode linda. eu matei o cara usando a caixinha dele a caixa de munição eu tirei na caixinha mal no inocêncio que ela tava pegando B velho fica esperto porra exponei aonde não é Oxi Oxi ah mano mentira velho minha caixa tá lá no fundo aí eu vi ai a sua eu morri como cara não entendi nada merda e para mim realmente é um vento Tem um cara vindo do ar, tem dois vindo do ar. Põe a cara de novo aí, meu querido. Morreu um do C. Tem outro. Tá miado, meu querido, ajuda. Sai fora, cara. Puta, que pariu. Tá tão assim mesmo, então. Eita porra, peraí, se a gente tá controlando o charn, então você tá vendo o ar. Ai, fodeu, tá vendo o ar mesmo. Nossa, tem um de doze, mano. Onde? Ele vai dar a volta naquele tempinho, né, que nem faço assim. Tem, tem que sentir do A e o B. Tô ligado. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu soltar um lance. Ai, ai. Tem nem o quê? Não tem. Ah, moleque. Boa, brisa. Mano, tava cego. E explodiu alguém. Levou um. Um morreu na deserto de idiota, e o outro levou uma C4 na boca sua. Os caras nunca mais pegam o B assim sozinhos. Ah, lazarinho. Na parte de cima ali. Deitou? É, amigo. Morreu. Morreu, morreu. Tá mando o ar. Tá mando o ar. Não aparece. Significa que eu posso jogar no modo de precisão aqui no ar? Por favor. Não, nem não. Acabou. Ficou dos pontos. Nossa. Nossa, o último dos caras. Matou um. Nossa. Mano, eu jamais ia acertar alguém. Eu nunca ia acertar isso, velho. Eu nunca nem ia saber que tinha alguém ali. Eu ia passar a rética. Nossa. Esse aí tá de parabéns. O cara deixou o M4 com recuo pior que o Dakar. Tá. O cara. A commercial. Tá. Bem-vindo. Tá. Ó.